A Salamanca do Jaral é uma lenda do folclore do Rio Grande do Sul que envolve elementos místicos, bruxaria e acontecimentos sobrenaturais. Essa história, cheia de mistério e intrigas, é uma parte interessante do rico patrimônio cultural da região. A lenda da Salamanca do Jaral gira em torno de uma caverna mágica situada nas proximidades do Rio Jaral, no interior do estado. Nessa caverna, supostamente, ocorriam rituais místicos e práticas de bruxaria. Ela era um local onde supostas bruxas e magos se reuniam para realizar feitiços, encantamentos e rituais ocultos. A Salamanca do Jaral é associada a práticas de bruxaria e magia, onde os participantes supostamente realizavam rituais para obter poderes mágicos, proteção ou favores. As lendas sugerem que as pessoas poderiam ganhar riqueza, conhecimento ou habilidades sobrenaturais ao participar desses rituais. A lenda da Salamanca do Jaral envolve personagens míticos, como bruxas, magos e seres sobrenaturais. Esses personagens eram frequentemente retratados como detentores de conhecimentos secretos e habilidades mágicas, o que aumentava o mistério em torno do local. A lenda também conta que, embora as pessoas pudessem buscar benefícios ao participar dos rituais, também havia riscos e consequências graves. A bruxaria e os encantamentos supostamente poderiam atrair a atenção de forças negativas ou resultar em castigos sobrenaturais. A bruxaria e os encantamentos supostamente poderiam ser um rituais. A bruxaria e os encantamentos supostamente poderiam ser um rituais.